Oi gente, hoje eu trago pra vocês 10 dicas pra ter um crescimento capilar saudável e acelerado. Esse é um tema que eu sei que muitas de vocês gostam, eu já tenho alguns vídeos aqui no canal falando sobre isso, mas eu tava sentindo falta de um vídeo mais fresco, de um vídeo mais atualizado, falando também um pouco do que eu faço hoje em dia. Ok, eu não estou no projeto Rapunzel, não tô deixando meu cabelo crescer, no sentido de que, né, eu tô sempre refazendo esse corte aqui, mas são coisas que ajudam na saúde do cabelo e, consequentemente, vai ajudar no crescimento saudável também, num crescimento talvez até mais acelerado. Então, eu sei que muitas de vocês também estão passando pela transição capilar, querem que o cabelo cresça logo, às vezes a autoestima fica baixa, né, quer passar por essa fase logo e aí querem que o cabelo cresça. Então, essas dicas aqui vão ajudar bastante. E eu sei também que muita gente coloca como meta de ano novo, né, deixar o cabelo crescer, né, ter o cabelo mais saudável e tal. Então, quis trazer esse vídeo aqui pra vocês. Então, se vocês gostam de vídeos assim, com várias dicas capilares, me contem aqui nos comentários que eu posso trazer mais, cliquem muito no gostei, compartilhem com as amigas e me contem aqui nos comentários também os outros temas que vocês querem ver por aqui. Falem assim, ah, Ana, traz 10 dicas sobre tal coisa, sobre isso, sobre aquilo. Vão me contando aqui nos comentários que eu tô sempre de olho. Inclusive, esse vídeo aqui foi a pedido de vocês, né, que vocês estão sempre pedindo esse tipo de conteúdo. Então, bora lá. Antes de começar a falar das dicas em si, das 10 dicas, eu quero dizer algumas coisas. Primeiro, o nosso cabelo cresce, em média, 1cm por mês, né, se você for dar uma pesquisada, geralmente é isso que costumam dizer, né. Claro que vários fatores contam. Então, a genética conta muito, hormônios, a fase que você tá passando, o seu tipo de cabelo também, enfim, várias coisas vão contar. Inclusive, eu já vi até algumas pessoas falando assim, ah, não adianta fazer nada pro cabelo crescer, porque o que conta é genética, é hormônio e tudo mais. Claro que tudo isso conta, e não é que essas dicas que eu vou dar aqui vão fazer milagre, sabe. Mas, são coisas tão básicas que se você não se atentar a elas, você pode tá atrapalhando a saúde do seu cabelo e, consequentemente, atrapalha o crescimento. Então, não é que assim, nossa, se você fizer isso, seu cabelo vai crescer 5cm por mês. Não, óbvio que não. Mas, são coisas que vão ajudar a fazer com que o crescimento natural e ideal do seu cabelo aconteça da melhor forma possível. Porque, às vezes, você pode tá aí fazendo alguma coisa que tá atrapalhando totalmente esse processo que é natural do seu cabelo. Então, digo e repito, não são dicas que vão fazer milagre, né. Não vou prometer aqui pra vocês 10cm por mês, não é isso. Mas, quero que vocês se atentem a essas dicas pra ver se não tem alguma coisa que vocês estão fazendo de errado, alguma coisa que tá atrapalhando o crescimento do cabelo de vocês, a saúde, enfim. Então, vamos lá. Dica número 1. Faça exercícios físicos. Eu sei que muita gente não gosta de ouvir isso, né. Quando fala pra fazer exercício, pra melhorar a alimentação, ninguém gosta, né. A gente quer coisa fácil. Mas, a verdade é que quando a gente pratica alguma atividade física, o nosso coração bombeia o sangue pelo corpo de forma mais rápida. Então, isso facilita também o transporte de vitaminas e tudo que o nosso cabelo precisa. Então, gente, é inevitável. Uma pessoa que tá saudável, que se exercita, que de fato tá cuidando da sua saúde como um todo, isso vai refletir na saúde do cabelo. E uma pessoa que tá sedentária, que não se cuida, que tá com a saúde debilitada, que tá com alguma coisa, isso vai impactar no cabelo. Assim, é inevitável, né. Então, que você faça o possível pra cuidar da sua saúde como um todo, porque isso, com certeza, vai impactar no seu cabelo. A dica número 2 é beba mais água. Gente, essa daqui é simples. É uma dica, assim, que você pode colocar em prática agora. Você não precisa fazer nada mirabolante. É só beber mais água. A água faz bem não só pro cabelo, né, mas pra nossa saúde como um todo. Então, vai ajudar na circulação sanguínea. E assim, vai alimentar mais facilmente os folículos pilosos. Eu acho que essa é exatamente a palavra. Que é onde nascem os fios de cabelo. Então, essa hidratação de dentro pra fora vai deixando o nosso cabelo mais hidratado, né. Porque vai hidratando todo o corpo e isso, consequentemente, também vai impactar no cabelo. Vai impactar na saúde do cabelo. E tudo isso vai auxiliar no crescimento também. Então, como eu falei, não é que vai fazer um milagre, tipo, nossa, agora eu vou beber mais água, meu cabelo vai crescer mais do que o normal. Não, mas é porque, às vezes, aquilo que era pra ser o natural não tá acontecendo tão bem devido a esses cuidados básicos que você tá deixando passar. Foquem, sério, se vocês focarem em todas essas dicas aqui, com certeza vocês vão colher benefícios a longo prazo. Não só no cabelo, mas na saúde no geral, assim, né. E tudo isso que eu tô falando aqui são coisas que eu percebo no meu cabelo hoje em dia, tá. São coisas que eu tenho buscado cuidar e que eu percebo a diferença na saúde do meu cabelo. Então, tudo que eu tô falando aqui são coisas que, de fato, eu vejo no meu cabelo que faz toda a diferença. A terceira dica, essa daqui eu vejo muita diferença, que é cuidar da sua alimentação e suplementar o que for necessário. Então, o nosso cabelo, ele não necessita somente de tratamento externo, de cremes, de produtos, de máscara e tudo mais. Precisa, mas não é somente isso. É necessário, a partir de uma boa alimentação, fornecer pro nosso cabelo tudo aquilo que ele precisa. Todas as vitaminas, os minerais, os nutrientes. Por isso, se você se alimenta mal, se você só come besteira, se você não traz nutrientes pro seu corpo, não adianta querer que o seu cabelo também fique nutrido, fique saudável e tenha um crescimento bom. Então, busque uma alimentação saudável e também suplementar aquilo que for necessário. As vitaminas ajudam muito nesse processo, então, às vezes, o nosso corpo tá com alguma deficiência de alguma vitamina, né? Precisando repor algo, suplementar algo. Então, isso é muito importante. Se você tá passando, aqui eu quero abrir um, assim, deixar um recado, né? Algo importante. Se você tá passando, sei lá, por uma queda capilar, se realmente o seu couro cabeludo tá com alguma coisa, né? Assim, se realmente algo está fora da curva, é óbvio que você tem que procurar um médico, né? Seja um dermatologista ou fazer aquele check-up geral, assim, pra ver como estão as suas vitaminas, como que tá o seu corpo por dentro. Porque, às vezes, a queda capilar pode ser reflexo de alguma falta de vitamina. Então, assim, buscar um médico, nutricionista, ver, sabe? Analisar, de fato, o que que tá causando isso que tá fora da curva. Pra você buscar tratar da melhor forma possível, tá? Então, esse daqui é um recado importante que eu preciso dizer aqui, né? Dica número 4. Cuide do couro cabeludo. A oleosidade em excesso no nosso couro cabeludo pode criar uma barreira, um acúmulo de sebo, que vai obstruir os folículos capilares, dos quais nascem o cabelo. Então, essa região do nosso couro cabeludo precisa estar bem cuidada pra ter um bom crescimento. Então, a dica é você sempre enxaguar bem o seu cabelo após aplicar os produtos, lavar do jeito certo, lavar com o shampoo ideal pro seu tipo de cabelo, pras necessidades dele. Enfim, focar em todos esses cuidados, né? Pra que, de fato, não gere nenhum acúmulo de produto ali no seu cabelo. Então, se você evita esse acúmulo, se você deixa a raiz, seu couro cabeludo saudável, bem cuidado, com certeza isso vai propiciar um crescimento mais saudável, um crescimento até mais acelerado. Como eu falei, digo e repito. Não é que vai crescer fora do normal, né? Nossa, então agora se eu lavar bem o meu cabelo, ele vai crescer não sei quantos centímetros por mês. Não, é assim. Se você não faz esse básico, não adianta esperar que o seu cabelo vai crescer aquilo que ele tem que crescer, né? Então, tudo isso vai ser propício para um bom crescimento capilar. Dica número 5. Fazer massagem no couro cabeludo. Quando a gente massageia o couro cabeludo, uma vez até ouvi um médico dermatologista falando isso. Quando a gente massageia o couro cabeludo, a gente diminui a quantidade de cortisol, que é algo que atrapalha no crescimento capilar. Além de que ativa a circulação sanguínea no local. Então, sempre que você for lavar o cabelo, antes de finalizar, de aplicar um produto, enfim, sempre que você puder, massageia ali o couro cabeludo, não com as unhas, né? Mas com a ponta ali dos dedos. Movimentos circulares para ir ativando tudo isso. Então, ó, dica simples, não gasta nada. Algo simples aí que já pode fazer uma diferença. Dica número 6. Reponha o que o seu cabelo precisa. Faça os tratamentos adequados para o seu tipo de cabelo. Hidratação, nutrição, reconstrução. Faz um cronograma capilar se for necessário para você, né? Se talvez você ainda está um pouco perdida, você faz um cronograma. Então, a ideia aqui é a gente se lembrar que existem necessidades externas do nosso cabelo também. Então, não adianta o cabelo estar crescendo se o que já está aqui a gente não está cuidando, sabe? Porque acontece também aquilo que muita gente demora muito para cortar cabelo, para cuidar, para fazer tratamento. Não cuida do cabelo em si, né? Não corta pontinha, não faz nenhum tratamento. E aí, o cabelo vai crescendo, mas cresce e fica todo mal cuidado. Então, a gente tem que estar com o cabelo bem cuidado, tem que repor aquilo que ele precisa para que, de fato, realça esse crescimento e até ajude também no processo de crescimento. 7. Cuidado com o cabelo molhado. Se você estiver com o cabelo molhado, não durma com ele assim, né? Espere secar ou seque com o secador. Não prenda o cabelo molhado também. Quem tem o costume de fazer isso, né? Pode estar atrapalhando no processo do crescimento, porque vai estar atrapalhando na saúde do cabelo como um todo, né? Isso não faz bem para a saúde do cabelo, para a saúde do couro cabeludo. Então, não prenda o cabelo molhado e nem durma de cabelo molhado também. 8. Use produtos específicos para crescimento capilar. Tem alguns produtos que tem ali na composição, algumas coisas que vão facilitar e propiciar o crescimento do cabelo. Então, óleo de rícino, whey protein, biotina. Mas aí você tem que ver aquilo que, de fato, você pode. Por exemplo, eu sei que óleo de rícino não é indicado para gestantes, enfim. Então, claro, né? Você vai ver ali aquilo que está dentro do que você pode usar. Mas várias coisas são mais tranquilas e fazem, sim, uma diferença no crescimento do cabelo, na saúde, na força. Especialmente na força, né? O cabelo vai ficando mais forte e isso auxilia também no crescimento e auxilia que o cabelo não quebre, que ele não caia tão facilmente após o crescimento. Então, né? É uma coisa. Porque às vezes o cabelo está crescendo, mas o cabelo está fraco e aí logo ele quebra. Então, dá a impressão de que não está crescendo. Dica número 9. Essa dica é muito importante. Porque o que acontece, né? A dica é... Entenda o seu tipo de cabelo. Muita gente pensa que às vezes o cabelo não está crescendo, fica comparando o seu cabelo com o cabelo de fulano e tudo mais. Mas às vezes o cabelo de fulano é liso e o seu cabelo é cacheado. Gente, o cabelo liso, ele não tem curvas. Então, ele vai crescer mesmo, né? Tipo, ele vai crescer e você vai ver o crescimento ali mais fácil. Já o nosso cabelo, ele tem as curvas, né? Então, ele encolhe. Tá vendo? Aqui, ó. O meu cabelo está desse tamanho. Mas se eu puxo, ele fica assim. Então, às vezes a gente fica comparando o crescimento do nosso cabelo com outro cabelo. Às vezes até um cabelo que é cacheado também, mas que tem uma textura diferente, que tem uma curvatura diferente. Às vezes é mais aberto, é mais fechado. Conheçam o tipo de cabelo de vocês. Entendam que às vezes ele vai encolher mais, vai encolher menos. E isso talvez vai parecer que ele está crescendo menos, né? Então, fiquem atentas a isso. Dica número 10. Relaxe. Gente, tenham paciência. Às vezes, quando a gente está preocupada demais para o nosso cabelo crescer, aí é que parece que ele não cresce mesmo. E é fato, assim, quando a gente está passando por fases de muito estresse, de muita ansiedade, de muita tensão, isso pode acarretar uma queda capilar, né? Alguma coisa ali no nosso corpo vai alterar e isso vai afetar no cabelo. Então, talvez se estressar demais com isso, ficar muito tensa, ficar muito nervosa, ficar, assim, muito preocupada, pode, de fato, atrapalhar no processo. Então, relaxem, fiquem tranquilas. Parece que quando a gente não quer que o cabelo cresça, aí que ele cresce. Eu falo por mim. Porque agora eu, com esse corte, né? O corte que eu tenho feito, eu quero que o corte se mantenha quando eu vejo que o cabelo já está crescendo. O cabelo já cresceu, eu já tenho que cortar de novo. Então, às vezes, a gente está tão focada, nossa, cresce, 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 aí parece que não cresce. Então, assim, relaxem, sabe? Tenham paciência, fiquem despreocupadas. E uma coisa que eu sempre gosto de dizer, quando eu vou falar sobre isso de cortar cabelo, ou de deixar o cabelo crescer, é assim, a gente tem que se lembrar sempre de que há coisas mais importantes a serem cultivadas na nossa vida do que o cabelo. Então, às vezes, a gente tem esse apego, né? Ai, eu quero que o cabelo cresça, que a unha cresça, não sei o que, tanana. Gente, são coisas que, assim, naturalmente vai crescer. A gente sabe, né? Tem essas dicas, tem esses truques, né? Que dá pra fazer. Mas a gente sabe que, de uma forma ou de outra, uma hora naturalmente vai crescendo. E aí, a gente se apega tanto a isso, essas coisas que crescem naturalmente, e a gente se esquece de cultivar aquilo que não vai crescer naturalmente se a gente não fizer um esforço. Como as virtudes, como ser uma pessoa melhor. A gente, às vezes, quer amadurecer, mas quer que o amadurecimento venha com o passar dos anos. Que a gente vai deixando a vida levar. E não é assim. Quando a gente vê a vida passou, a gente não fez o que queria fazer, a gente não está sendo quem a gente deveria ser, quem a gente gostaria de ser. E a vida tá passando. E as virtudes, elas não vão surgir naturalmente em nós. É algo que vem a partir, de fato, de um hábito, desse cultivo mesmo. Sabe, sempre que eu vou falar de cabelo, de crescer cabelo, de cortar cabelo, não sei o que, tanana, desse apego ao cabelo, à unha, essas coisas, eu gosto sempre de lembrar disso. Da importância da gente cultivar aquilo que, de fato, é importante. E que, se a gente não fizer a nossa parte mesmo, não vai crescer. E aí, pra quem quer, de fato, cultivar essas coisas, eu tenho a melhor dica possível. Que é, façam parte do Clube da Autoestima nesse ano de 2023. Nesse exato momento que vocês estão assistindo esse vídeo, as inscrições estão abertas. E vocês sabem, a gente abre poucas vezes durante o ano, por tempo limitado, pra que a gente consiga ter esse contato mais direto com vocês. Então, as vagas, nesse exato momento que vocês estão assistindo esse vídeo, estão abertas. Pode ser que você assista depois, né? Mas se você tá assistindo agora, né? Durante esses dias aí, em que ele foi postado, o clube está aberto. Então, eu vou deixar o link aqui na descrição. Se você caiu aqui de paraquedas, né? Ainda não sabe o que é o Clube da Autoestima. É uma assinatura, que eu iniciei no ano de 2021, que já tem ajudado inúmeras mulheres a crescerem, amadurecerem e se tornarem a sua melhor versão. Lá, a gente tem o nosso grupo exclusivo, sempre tem aulas novas sobre todos os temas que vocês imaginarem relacionados à autoestima, né? A gente tem aula lá, a gente tem os nossos módulos. Inclusive, tem até um módulo de cabelo, tá? Então, se você tá aqui assistindo esse vídeo de cabelo, lá no clube a gente tem um módulo de cabelo. Porque eu sei o quanto isso impacta na nossa autoestima. São duas coisas que andam juntas, né? A nossa imagem, a nossa aparência, o nosso cabelo e a nossa autoestima. Eu falo isso porque a minha história de autoestima tem ligação completa com o cabelo. Eu quero, de fato, que vocês aproveitem essa oportunidade pra que vocês, de fato, cultivem aquilo que é importante. E o clube da autoestima é pra isso, pra gente trilhar esse caminho juntas. Então, o link tá aqui na descrição. Corram, aproveitem, porque logo, logo a gente fecha. E aí, acabou, né? E aí, quem queria fazer o 2023 ser diferente, vai perder a oportunidade. Então, eu espero vocês. Um beijo, fiquem com Deus e até a próxima. Tchau!